Você já conferiu Superman, a história de Christopher Reeve? O documentário sobre a pessoa que nos fez acreditar que o homem pode voar? Olá, eu sou Gabi e seja bem-vindo ao Curiosidades Nerds. E hoje vamos mergulhar nesse filme e ver se faz jus ao legado deixado pelo nosso eterno homem de aço. Para quem não sabe, o Christopher era um ator completamente desconhecido antes de assumir o papel em 1978, saindo direto do circuito off-Broadway para se transformar em um ícone global. Ele trouxe ao personagem um charme e pureza únicos, que até hoje muitos consideram insuperáveis. Particularmente, eu sou uma dessas pessoas. Superman, a história de Christopher Reeve. Retrata a vida de Reeves. Contudo, vale ressaltar que o foco não é sobre seu papel como homem de aço, mas sim sobre o homem por trás do símbolo. Christopher Reeve, separando o super do man, mostrando o lado humano do ator Thor, suas lutas e vitórias e derrotas, fora das telas. E é por isso que ele começa abordando o momento mais trágico de sua vida, o acidente equestre de 1995 que o deixou tetraplégico, e não sua ascensão. A partir daí, o documentário adota uma abordagem não cronológica, misturando a trajetória de Reeve como Superman e os desafios que ele enfrentou após o acidente. É fascinante ver como ele, que parecia invulnerável nos cinemas, teve que redescobrir sua força em uma realidade bem diferente. E o que torna o filme ainda mais especial é o uso de imagens de arquivo e entrevistas íntimas com a família e amigos. Dentre seus amigos mais próximos, um que sem dúvida nenhuma se destaca, é a lenda do cinema, o ator Robin Williams, que era um grande amigo dele e esteve ao seu lado mesmo nos momentos mais difíceis. Robin e Reeve Jairus mesmo antes dos dois serem famosos. Chegando, inclusive, a dividirem o apartamento juntos, lá no comecinho da carreira deles. E essa amizade continuou inabalável até o fim. O filme não se limita a glorificar o herói das telonas, ele também aprofunda nas lutas pessoais de Reeve. Após o acidente, muitos acreditaram que sua vida e carreira estavam encerradas. Mas o Christopher provou o contrário. Ele transformou sua tragédia pessoal em uma missão para ajudar outros, levantando a bandeira do ativismo e fundando a Fundação Christopher e Dana Reeve, que até hoje financia pesquisas para a cura de lesões na medula espinhal. Esse é um exemplo de como a força de vontade pode mudar o mundo. Quem não se emociona ao lembrar do momento em que o Christopher fez sua primeira aparição pública, depois do acidente no Oscar de 1996, no qual o público o ovacionou de pé? Foi um momento emocionante que simbolizou sua coragem e resiliência. Outro aspecto tocante é o relacionamento do Christopher com sua família, especialmente com sua esposa Dana. Eles enfrentaram o inesperado juntos. E o documentário deixa claro que, embora o Christopher fosse o herói dos cinemas, a Dana foi a heroína da vida real. O impacto do acidente foi devastador para todos, mas eles encontraram forças para seguirem em frente. As entrevistas com os filhos Matthew, Alexandra e William revelam as dificuldades e o amor que mantiveram a família unida. No entanto, o documentário não é apenas um tributo sentimentalista. Ele faz um trabalho competente ao equilibrar momentos de emoção com a análise crítica da vida e carreira do Christopher. Ao invés de apenas enaltecer sua figura, os diretores optam por mostrar suas falhas e lutas, e ao mesmo tempo aproveitaram para contar as histórias de várias pessoas ligadas a ele. O foco do filme é contar a história sobre um homem real que possui qualidades e defeitos, e não apenas sobre um mito. Uma curiosidade interessante sobre o filme é que, inicialmente, a Warner não era a produtora do filme. Contudo, por si uma obra que conta a vida do interprete mais famoso de Superman, a Warner acabou comprando os direitos. E vale ressaltar que foi por um valor bem considerável, cerca de 15 milhões de dólares, o que é um valor bem expressivo para um filme do gênero. Superman. A história de Christopher Reeve vai muito além do uniforme azul e capa vermelha. É uma narrativa sobre superação, amizade, família e, principalmente, humanidade. Para quem é fã do ator ou de boas histórias de vida, este documentário é imperdível. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada sobre o mundo dos super-heróis. E aí, já viu o documentário? Conta pra gente o que achou nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau!